Meus queridos, eu tô passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês me mandarem replays de vocês jogando, pelo menos 5 replays e o ranking que vocês estão, pra que eu analise alguns times aí e mostre pra audiência do que que o seu time é capaz de fazer no seu ranking. Então você vai mandar pra mim no e-mail diogobhbmx.com, 5 replays seus, aquele linkzinho quando você vai compartilhar, e você vai colocar qual rank você tá com aquele time. É só você fazer isso, você vai mandar lá pro e-mail, que logo mais aqui você pode ver o seu time aqui no canal. Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de Axie Infinity. Vídeo de hoje, a gente vai continuar dando uma olhada aqui no time que vocês estão mandando. Se você quiser aparecer aqui nos vídeos aqui do canal, é só você mandar no e-mail diogobhbmx.com, 5 replays, pelo menos, o seu rank atualmente. Pode mandar alguma dúvida, alguma coisa que você queira aí, que eu falo, tá? É, basicamente esse cara aqui tá no rank 1450, 1500 troféus. É, eu achei esse cara aqui no meio dele muito bom, vocês vão dar uma observada também. É, talvez eu mudaria aqui no final essa besta, tá? Vamos dar uma olhada aqui na partida e vocês vão entender um pouquinho mais. Então vamos lá, ó. É, na verdade, deixa eu mostrar as cartas, né? Na frente que a gente tem essa plantinha com o Vegetal Bide, que é uma carta muito comum, que é o Sirius, tem o Disguise, tem o Cleanse e Scent e tem o Cateio. Aqui, ó, cartas muito boa aqui pra essa planta atual, né? Contra besta e mecha e bug é muito bom. E tá muito em alta, né? Talvez aqui, você trocando a besta, você já vai chegar num rank muito maior. Mas beleza, ó. Esse cara aqui no meio, véi, sensacional. Eu achei muito criativo. É, isso faz você não precisar de ter um Backdoor aqui, tá? Backdoor, pra quem não sabe, é um Axe que tem a carta que vai lá no finalzinho. Tá, então ele tem Chomp, que é aquela carta que deixa espionado quando você combina com outras duas cartas. Você tem o Pull Fling, que essa carta aqui não é muito usada, velho, mas ela é muito interessante, porque ela te dá um shield enorme, enorme mesmo. Isso daqui, velho, é meio bugado. Você tem Scarab, porque o cara vai estar com pouca vida, se ele tiver essa carta aqui, quase sempre ele vai tankar. Tem Scarab, que corta a cura por dois rounds. Tem aqui o Critical Escape, né? Que é o Algeko, que é uma carta muito forte, que reduz 15% do dano que você vai tomar nesse round. Se você usar duas dela, você vai reduzir 30% do dano. Aqui no final a gente tem o Nude Cracker, o Ivory Stab, né? Que é o Imp. Ronin, a besta padrão, o Imp, né? Que é Ronin, Imp e o Double Nude Crack. Primeiro round aqui, ele usou só a K-Tail. Ele preveu, talvez, aqui um ataque de besta, que não aconteceu. Mas enquanto isso... Cara, que desanimação merda, né? Eu já ia esquecendo aqui, velho. Que animação, velho? O que os caras fizeram, velho? Volta, galera. Pô, velho. Botar os bichinhos no chão ficou até melhor, mas... A animação tá muito ruim, velho. Não faz muito sentido. Olha. Beleza, ó. Terceiro round, né? Foi muito rápido. Aqui ela já conseguiu tirar ali o... O poderzinho do Harry. Olha, é o bom da besta, cara. Que ela demole. Demole plantinha, demole réptil. Aqui, o passarinho trocou o foco. Olha o shield que esse cara sobe, velho. E lembrando que besta ainda tem vantagem sobre... Réptil. E você viu que não deu muito dano, né? É um... Um dual blade na cabeça, ó. Vai atacar de novo. Olha o shield desse cara, velho. Tá vivão ainda. E o Algeko, né, velho? Tem o Puffling com o Algeko. Algeko. Tenta in turtle. Olha esse cara, velho. Jogando enorme, ó. Agora, né? Não tem como ele ficar vivo. São seres demais também, né? Aqui, deixou o cara. Aqui, velho, ele só não vai ganhar. Porque ele deu azar ali, ó. Porque o cara ataca pra mim. Nossa. Ai, ele ganhou. Meu Deus. Cara, esse cara aqui foi muito cagão nessa partida. Pelo amor de Deus, ô Lucas. Que cagada foi essa aqui, velho? O cara te deu um crítico. Que isso, cara? Que que foi isso, velho? Foi lindo. Vamos pro segundo replay aqui. Vamos lá, galera. O segundo replay, ele tá jogando aqui contra um double planta com uma besta no final. Bem estranho, né? Ele tem esse stick go aqui na frente. Aqui você tem um blue moon. Aqui atrás você tem uma oranda na cabeça da besta. Mas beleza. Vamos ver nossa estrelona jogando aqui, ó. Cara, essa planta, ela é muito boa. Ela só não é melhor porque ela tem três cartas de custo zero, tá? Aqui seria bom, sei lá, velho. Trocar alguma dessas. Botar uma planta, quem que seja aqui. Como você não tá caindo muito contra poison ainda, talvez seria interessante você ter uma pumpkin aqui. Quero te dar mais shield, você vai puxar a carta. Caso você não caia contra besta, alguma coisa do tipo. Olha esse cara, velho, que corta é pura, que ele usou, né? A sequência corretinha pra tentar esquivar do snail shell. Sempre quando você tá contra a cara que tem snail shell, você tem que tacar uma carta que vai quebrar o shield, você vai ficar stunado. Aí você joga uma carta preferente custo zero, ou uma carta que tenha pouco dado. Depois você vai lá e continua todo o seu combo. Agora vai entrar firme aqui a besta, ó. Toma e toma. E ficou vivo. Por que, né, que ficou vivo? Aqui eu não entendi que foi um combão aqui em cima do... Da besta, mas tudo bem. Por essa besta do cara aqui, Teoranda, ele não vai conseguir... Ele vai conseguir atacar primeiro. E não foi suficiente, porque o cara tava com o Algeco. E vai matar o carinha de segundo. Mano, isso aqui é uma parede, cara. É muito, muito, muito divertido esse cara aqui, velho. Muito bom, velho. Talvez, velho, eu testaria coisas diferentes, cara, na sua besta aqui no final. Um peixe aqui, talvez um pássaro, pra poder ter o eggshell e tirar o foco desse bichinho aqui, que ele vai ficar lindo, lindo na fita, velho. Mas essa besta no final, cara, até que ela tá surrando os caras, ó. Dois de vida. Na primeira lá, foi uma cagada tremenda. Essa daqui já foi mais controladinho. Porque você conseguiu jogar todos os nutcracks aqui, levantou um shield considerável, que ficou com dois de vida. Então, você viu ali que quase aqui, ó, o shield fez falta. Sacou? Então, bora aqui pro próximo replay. Essa partida aqui em específico, eu não cheguei a assistir, eu acho. Mas ele tá contra um peixinho de Nimo no meio, com um Terminator no final. Cara, existem várias possibilidades aqui de você colocar no meio, eu não gosto, não gosto nada desse peixe aqui, porque ele não tanca, não tem tanto dano, porque ele só tem carta aquática. Normalmente na frente é a planta, então se a planta dele morrer, provavelmente vai morrer segundo. Ainda mais quando ele tem um réptil aqui do outro lado. Então vamos ver como é que vai ser essa partida. Ele já começa ele ganhando um de energia com o Leaf Bug e rouba um de energia. Cara, essa animação tá muito ruim, velho, não consigo não falar. É que o inimigo, ele já vem com o Yan, jogou o Disguise, jogou o Serious, jogou uma Pumpkin, ele não vai conseguir quebrar a Pumpkin de volta, mas ele conseguiu puxar uma carta. Assim que ele puxar a carta pra besta, a besta já vai dar um dano sinistro, ó. Ele não puxou o combo dele ainda, então ele prefere não jogar. Olha lá, velho, o peixe, velho, ele gasta todas as cartas dele, coitado, e ainda deixa a planta viva, isso que é o que regaça, velho. Ó, você vê, ó, que se você tivesse uma Pumpkin, alguma coisa assim na sua planta, você conseguiria deixar ela viva, ó. Aí como você só tem o Bidens, que não sobe um shield tão considerável, sua planta ela é meio que... bem vulnerável, digamos assim. Aí agora, né, o carinha ali no meio, ele vai fazer o showzinho dele. Olha lá, o cara, o peixinho não conseguiu nem tirar o shield do... do réptico, coitado. Já matou. Vai tomar um Puffling ali. Tomou alguém aqui na cabeça. E, velho, ele tá contra... Ele ainda tá contra uma besta, né, cara? E besta, você sabe como é que é. E talvez, cara... Nossa, velho, se você colocasse o Mecha, que tá muito forte no Mecha... no... no meta passado, que era com o Toothless Byte. Toothless Byte, Dual Blade... Daqui era o quê? Furball e Twin Tail, velho. Nossa! Ia ser um estrago. Aqui não tem o que fazer, né, irmão? Aqui não tem o que fazer, né, irmão? Nossa, caralho na cabeça ainda. Muito bom, velho. Se fosse... Nossa, se você conseguir comprar aquele Mecha, vai ser incrível. Vou assistir até mais uma partida aqui, que é muito divertido assistir o seu time, cara. E por último, a gente tinha que ter aqui o Cutbone Antena, né? Alguns caras aqui meio estrolos, normalmente no final que você tem que ter uma carta custo zero. Aqui no meio você tem que ter muito dano. Meio estranho, né, esse combo aqui, porque... Esse Purge aqui, você vai focar o cara mais... Na verdade, você vai focar o cara que não jogou nenhuma carta, o cara que tá idle. E como ele não tem uma carta aqui de Burst contra Peixe, ele não vai fazer nada. Talvez aqui contra uma planta, um Raptor, ele faça até alguma coisa, mas meio complexo. Esse cara aqui até que é um bom tanker. Só que... Podia ser um Dusk. Um Bug na frente contra Peixe aqui, não sei não, mas vamos ver aqui como é que vai ser essa partida. Ele já começou jogando uma Cataio e um Serious pra roubar energia. Tem que tomar cuidado, porque o cara ali do outro lado tá cheio de Bug Sign, que é a Antena. Aqui já tomou o Cutbone pra dar umzinho. Não consegui roubar. Nossa, essa animação tá feia pra caramba do... da Antena, velho. Nossa, a outra Antena era linda, velho. Era fazer um bagulho assim, uma pliom no cara. Era bizarro, achava muito criativo. Aqui o cara jogou uma Carrot, na esperança que ele fosse atacar pra quebrar o Shield. Jogou muito, muito bem. Até que eu tô sentindo, velho, que contra esses times aqui, você tá até se saindo muito bem. Eu, se eu fosse permanecer com esse time, eu trocaria a planta. Colocaria ali pelo menos uma com... uma Pumpkin pra testar. No final eu tentaria pegar esse Mecha, que tem um pouco mais de Speed. Você vê ali que ele sempre vai atacar por último, né? Porque aqui ele tem um Dusk com 4x7 de vida, que não é tanto. O Mecha aqui poderia ter uns 48, 47 também. Pra tentar atacar na frente. Esse cara é um pouco mais rápido, porque ele tem esse rabo de peixe. Mas olha lá, velho. Isso aqui é um... Não tem como, velho. Não tem como esse cara aqui, velho. E tá contra uma besta, velho. Besta dizima esse cara aqui. É só não jogar, ó. E ainda assim não vai conseguir matar, né? Olha lá. E como esse cara aqui no final, ele não tem carta custo zero, ele vai ficar quase sempre de energia, velho, no finalzinho aqui. Deixou em Last Land ainda, mas agora a besta entra sem massagem nenhuma, cara. Muito, muito da hora, velho. Muito da hora. Agora vamos dar uma olhada. Quanto que tá custando esse time desse cara aqui e algumas alterações, algumas possíveis alterações. Então, galera, se a gente for olhar aqui o preço da plantinha, ela tem Cereals, Leaf Bug, Bidens e Cateo. Essa planta aqui, ela não tem muito dano, ela não resiste muito, mas ela tem muita utilidade. Ela rouba energia, ela ganha energia, ela puxa carta, ela tira poison. Aqui, cara, eu tentaria levar essa planta pra algum lugar. Ou que ela desse dano com o Cactus aqui no lugar do Leaf Bug, ou se ela tivesse uma Pumpkin. Aqui, como exemplo, eu prefiro colocar Pumpkin. Essa aqui em específico tá custando em média 114, 120, 120, 120. Aqui o máximo aqui, 129, tá? Com 129 você consegue comprar uma planta dessa. A alteração que eu colocaria, ficaria até mais barato, seria uma Pumpkin aqui, só pra fazer um teste. Aqui seria uma carta custo 1, que você teria um Shield maior, e teria uma carta pra você puxar uma carta, caso a Cateio não funcione. Ou você esteja jogando contra peixes, pássaros, e não necessariamente Mech, Besta e Bug. Já o segundo, a gente não tem pra comprar. Eu só achei esse carinha aqui, que ele tem 0,043. Inclusive, vou mostrar as cartas aqui pra vocês, né? Essas são as cartas. Esse aqui pra vocês, essas são as cartas, né? Scarab, Taintero, Unko e Walgeku. Esse cara que eu achei sensacional. E esse preço aqui, ó, que ele foi vendido por último, dia Tern, dia 21 de setembro, que tem muito, muito tempo. Então, pra você vender, cara, você vai conseguir uma boa graninha dele, porque não tem nenhum desse cara. Isso custa aí 748 reais, esse carinha aqui. Custa um pouco, menos aí de 100 e poucos, algumas coisinhas de dólar aí. Não é, não é muito não. E esse cara é muito bom, realmente muito bom. E ele tem esse fator Unko, né? Que você pode deixar no cara da frente, que você pode jogar no cara da frente e vir com o Axe atrás aqui já com o Bano. Então, esse cara aqui, ele seria interessante se ele fosse mais rápido. Mas como eu vi que não existem nenhum Dusk, nada do tipo, seria interessante talvez fazer alteração aqui, tá? Atrás, você tem uma bestinha, que tem aqui o o Wimp, né? Que é o Ronin, o Wimp, com o Double Nutcrack, o Ronin, com duas outras cartas que você causa crítico, o Nutcrack, com o Nutcrack dá mais dano, e o Wimp, que a cada acerto crítico aí no round, você ganha um de energia. A alteração que eu faria aqui seria pegar uma besta que rouba bastante energia, que controla muito no finalzinho, pra cada viradinho de round, você saber quanto de energia o cara tem, tirar a energia dele, pra ele não conseguir matar seu Rept, no final, você só finalizar ele com o Whisky Beast e o Double Blade. E essa composição aqui, você tem muito escudo, você tem 25 aqui, tem 40 aqui, tem 20 aqui, então, você tem uma quantidade considerável de escudo. Deixa eu mostrar aqui de novo as cartas. É o Whisky Beast, Goda, Dual Blade e Rise. Aqui você pode até colocar Jaguar também, que tem 35 de escudo, se eu não me engano. E, por último, aqui foi a besta que eu falei, que foi muito forte nesse método da Sistão 19. Muita gente usou, a maioria estava usando essa besta aqui. Ela basicamente tem Duflas Bite, Dual Blade, Full Ball e Twin Tail, que é uma carta de custo zero. E, normalmente, essa besta aqui é bem rápida, você consegue matar pássaros, esse tipo de coisa. Tem aqui Full Ball, Duflas Bite, Twin Tail e Dual Blade. Se você fosse pegar esse cara aqui, seria interessante alguns dos caras ali terem Poison e normalmente vem na frente. Então, aqui eu já faria outra mudança. Talvez eu levaria Serials, Leaf Bug e Yann aqui no rabo. Não necessariamente pegaria o Cateio, tá? Mas, ainda assim, é uma planta boa. Eu tentaria fazer essas alterações que eu tenho certeza que dariam melhorada ou você também divertiria um pouco mais. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se você quiser aparecer aqui nos próximos vídeos, é só você me mandar um e-mail com 5 replays, o ranking que você está, alguma dúvida que você tenha, algum axe que você queira trocar e a gente pode trocar uma ideia aqui no vídeo. Demorou? Vejo vocês no próximo. Valeu e falou!